Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Ela tá quase aparecendo, dá uma olhadinha, olha só Só falta enquadrá-la Isso, não é que ele enquadrar igual a polícia Tchau, show de bola, olha só Agora sim Mari, bom dia Bom dia, amiga Bom dia Totó Bom dia Gente, tem borboletas aqui na minha barriga Você quer acabar lá na cozinha com um copo d'água? Gente, precisa de uma água com açúcar, precisa de um calmante Porque é o último dia de Big Brother Verdade, né? Eu tava ali conversando com a minha amiga Letícia Ela tava falando, Mari, vai acabar Big Brother O que vai ser da gente? Eu tava vindo no limite aí, que é com ex-participantes do Big Brother Porém, eu não sei se eu vou ter estômago pra ver algumas partes, né? Por quê? Mas... O negocinho do olho da cabra lá Ai, meu Deus do céu Chega a me recusar Mas é boa Aqueles bigatinhos, sabe? Ó, aquela primeira ganhadora do No Limite Ela falou que essa lance do olho O negócio é não mastigar É, não, na verdade ela masticou Ela falou assim Bom, quem já comeu ostra? Não Não, nunca Então ela diz que o sabor se assemelha muito à ostra Aí, ó Só botar um limãozinho, se eles deixarem É, né? Show de... O negócio, Toto, é o seguinte A gente tem 10 reais pra comer aquele lanchão topíssimo, entendeu? Agora... Vai queimar carvichos É, agora mil reais pra comer Ostra? Não, Toto, não Ah, ostra não? Não Mal olho, sim Não Tá bom Também não Mas enfim, vamos lá pra balada Não, mas antes da gente começar, já tá com tendinite? Miga, ontem eu fui dormir Eu acho que era umas duas horas da manhã Nossa Mas só no celular Olha o que o Big Brother faz com ser humano Não, olha Se você prestar bem atenção aqui embaixo, ó Da pálpebra do meu olho Tá com pálpebra, né? Tá com uma bolsinha de sono, de areia Porque eu fiquei lá assim, ó Só votando na Juliette Ai, meu Deus Gente, ela tem que ganhar Acho que vai dar Fiuk É, porque não Depois que o Toto falou que está na final E ele acertou Eu não duvido de mais nada Vai dar Fiuk Porque ele é filho do Fábio Júnior E da Glória Pires Ela é mãe da Glória Pires Do Fiuk Não, gente Vai acabar Amiga, como é que a gente vai cantar essa música todo dia? Só mais amanhã a gente vai cantar e acabou Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Aham, isso Mas enfim, vamos lá Só ele mesmo, pra ajudar Só ele Vai, bora Bora lá O que a gente trouxe? Vamos lá Põe o primeiro aí, Toto Porque eu estou sem aqui BBB só no final É o Vovô Coruja aqui Ai, é o Vovô Coruja, gente O Zezé de Camargo É, veio... E o Luciano É, o Zezé de Camargo e o Luciano E o tio Luciano Mas o Vovô Coruja e o Vovô Coruja e o Zezé de Camargo É, viu a... Desculpa, gente Viu a netinha Júlia pela primeira vez Ela é filha da Camila Camargo Enfim, né Ela que nasceu aí no dia 18 de março E só agora Quase três meses depois Que ele foi ver Essa Camila Camargo não canta? Ela é atriz Ah, ela é atriz Sim Ele tem três filhos, né Na verdade, que é a Vanessa mais velha E tem a Camila e tem o Igor Não sei a idade do Igor Porém, eu sei que a Camila é a do meio E ela é atriz Ela é atriz Tá bom, então Show de novo Eu sou uma cor discreta, né Porque eu nem conheço Eu também não Eu até pesquisei ali Não fez nenhuma novela na Globo? Então, eu sinto que o rosto dela não é estranho Porém, eu não me recordo dela Hum, tá bom Acho que você tá olhando pra ela e vendo a Vanessa Por isso que tá vendo essa confusão É, deve ter alguma aparência, né Deve parecer Mas enfim, gente A gente olha assim, tipo Em meio à pandemia E a gente fica até pensando, né Ah, mas não é possível Que nasce e não vai ver Ah, se famoso, não sei o quê Se famoso, né Que tem aí uma condição melhor Faz esse tipo Espera um pouco Porque querendo ou não Ela ainda é uma bebezinha E ainda tá, né Ali Como é que a gente fala? Na produção de anticorpos É, exatamente Isso, tipo Tava muito vulnerável ainda Porém, ele esperou lá Claro que Com todas as medidas Acredito que ele deve ter feito exame E tudo mais, né De máscara E mesmo assim Ele tá segurando com máscara Que eu achei muito legal isso aqui Pois é E na legenda dessa foto fofa aí Total dele olhando pra ela E ela olhando pra ele A Camila coloca assim Finalmente conheci meu vovô E fiquei assim O tempo todo Olhando pra ele Mas também, né Gente Venhamos e convenhamos Com todo respeito Eu acho o Zezé Muito bonito Que nada A criança tava olhando pra máscara Aham Olha ali, ó Eu tô vendo aqui, ó É, por exemplo Quando a gente põe aquelas fotos de Jennifer Lopes É Aquela dor de cotovelo Eu e ele temos a mesma idade Tem que ter o dobro da sua idade Tá aí, ó Dando de 10 a 0 Não, vocês são muito parecidos, Totoro Eu sei disso O branco do olho Igualzinho Nossa Que coisa Que veneno, gente Olha só A conta bancária Ah, é É nessa hipótese Idêntica Gostaria Isso é o que mais parece Saldo Saldo disponível para saque O saldo devedor É igual ao saldo disponível dele Brincadeira Eu acho que até mais, até Nossa senhora Que mais, Mari? Mas enfim Próximo aí eu trouxe uma notícia não muito boa Porém que é a piora, né Do quadro clínico do Paulo Gustavo Eu achei ele tava legal esses dias É, o quadro dele é grave Era grave, na verdade, né Antes dessa piora Mas ele estava instável Ontem ele teve uma piora gravíssima, né E aí ele sofreu, se eu não me engano Uma fístula de bronquio De bronquiolo Alguma coisa assim Fístula de bronquiolo Que é nada mais, nada menos É a separação entre o pulmão e as veias Nossa É, e aí assim Gente, eu fico assim É Eu como fã, na verdade Nossa, eu sou mega fã Muito fã E vendo a família, né Dele, os filhos É E também a amizade de Tata Werneck Exatamente Ontem eu vi os stories dela Pedindo oração E ela é Gente, ela é muito positiva É Ela é assim, ó Gente, é um quadro grave Não tem como ele ter uma piora boa Né Vai ser uma piora gravíssima E nem uma evolução tão rápida Tão rápida Vai precisar passar por momentos críticos Mas ali, o tempo todo nas orações Inclusive hoje tem uma live dela, se eu não me engano, às 19 horas Pra poder 18 nossa 18 nossa, né Pra poder fazer orações Seja qual for a religião de vocês Enfim, ela convida todo mundo E isso é o que nos dá muita força também Apesar da nossa fé já, né Mas nos dá muita força também De ver essa amizade tão bacana Aliás, você tocou no assunto da Tata E eu até queria ter falado isso em outros momentos A gente olha pra Tata Werneck E já dá risada, né Porque ela de boca fechada É divertida É engraçada E aí, ela tem se mostrado Pelo menos esse lado dela Eu conheci só agora na pandemia Esse lado religioso dela Sim, eu também Que eu desconheci Olha pra ela, tão bem-humorada A gente nem imagina que ela possa ter uma religião E ela é extremamente católica Fervorosa Ela fala no Instagram dela O quanto a fé a sustenta Nesse momento tão difícil E a mesma fé Que ela manda de boas energias Pro Paulo Gustavo E pra todos os enfermos na pandemia É um bom exemplo É um lado que eu não conhecia na Tata A gente pode ser irreverente E sem perder esse contato com Deus Exatamente E aí a gente se diverte, né Porque aí ela começa a falar de Deus Aí ela já quer falar um palavrão Aí não dá pra saber Se ela ia falar mesmo aquele palavrão de propósito Ou se é o jeito dela Ou se ela tá ali como uma artista Aí ela falou, Deus, desculpa aí, tá É, eu só pensei, não falei Só pensei, não falei, não Mas é, todos unidos na fé Em prol de Paulo Gustavo De tantos outros enfermos É verdade Ele com 42 anos Novo Com uma carreira aí, ó Brilhante E também inúmeras pessoas Que tem famílias Enfim, amigos A gente nunca quer perder ninguém É verdade Seja ele quem for Conhecido ou não Famoso ou não Não é só o caso do Paulo Mas pra todo mundo Que tá na mesma situação disso É uma das coisas que ela falou ontem Vamos rezar pelo Paulo E por todos os enfermos Porque nenhuma vida vale mais que outra Do que a outra Ela falou exatamente isso Isso me marcou demais É verdade Um beijo, ó Sou só fã Dos dois Ah, um deles também Claro Óbvio O que mais? Agora, gente Eu trouxe uma coisa que muito Muito assim Fortíssima Babadeira Babadeira Sobre Big Brother No Big Brother A gente tem lá os ex-participantes O número de seguidores A gente fica falando Nossa, como que evoluiu Como que caiu Tem gente que sobe ali Vai que vai, né Mas tem gente que não dá muito valor Passa Você nem lembra quem foi Porém Hoje Juliette Ela é a segunda É a segunda no Instagram Com mais seguidores Ela ultrapassou aí Ela perde pra quem? Massafera Porque antes Até agora Ela tava em terceiro Que ela tinha 23,100 Alguma coisa 23,1 Enfim Agora ela tem É 23 milhões e meio Agora ela tem 23 milhões e meio Grazi tá com 23,3 Ela só está perdendo aí E a sua conterrânea Sabrina Sato Ah, não acredito Mas isso é aqui no Brasil, né Ou não? Não, é de seguidores no Instagram, né Não sei se Pode ser de tudo quanto é lugar Mas esse primeiro lugar dela É aqui no Brasil No Brasil Nossa, mas a Sabrina Sato Tem mais que a Anitta Eu achei que você ia falar Anitta Não, mas assim É só de ex-BBB Só de participantes Do Big Brother Brasil Por isso que eu coloquei aí A Grazi Que ela ficou Ela tá em segundo, né Na verdade agora Ela tá em terceiro Porque a Juliette Passou Não, mas ó Do dia que começou o BBB Até agora A Juliette ganhou aí Aproximadamente 4 milhões de seguidores Não, ela entrou com 3 mil O quê? É mesmo Ela entrou com 3 mil seguidores Eu ia falar 20 milhões Ela entrou com 3 mil seguidores? 3 mil seguidores Igual a gente E o que que ela faz nesse Instagram? Ela nada A equipe dela aqui fora Hã? A equipe dela Tá, mas o que que ela apresenta nesse Instagram? Engajamento Muito engajamento, né Acho que o jeito dela Tudo que ela passou na casa Também a história dela Ela conta uma história Todo mundo tem uma história Antes quando ela tinha aqueles 3 mil Ela era uma seguidora normal No Instagram Não, não era uma pessoa lá do interior Uma pessoa normal Ah, tá bom Só que antes de ir pra casa Isso, mas lembrando que isso começou com a Manu Gavassi O ano passado Ah, é? O ano passado Ela que montou uma estratégia, né? Pra fazer isso Eu vi chamada pro novo BBB já Já? Inclusive eu já até me candidatei Sério, Mari? Você já pensou, Totó? Eu no Big Brother? Você me leva pra jantar? Eu acho que ia ficar muito nojento Eu quero uma fotinha de vocês Quando eu for Ela disse que esses tempos atrás Não tinha nem mil seguidores no Instagram Eu não tenho ainda Imagina ela com 23 mil Milhões Milhões, exato E meio Mas já me candidatei, seríssimo Vai dar nojo, hein? E o Jair, o que ele diz disso? Super me apoia Antigamente ele não apoiava, né? Até porque também eu não era muito ligada De uns 4 anos pra cá Que eu comecei a ficar mais ligada no Big Brother Maravilha Antes ele não gostava não, mas Qual que é o seu Instagram? Meu Mari Verdun Mari com X Arroba Mari Verdun Arroba Mari Verdun Vamos fazer Vamos fazer É, pelo menos mais uns 10 hoje Inclusive a minha página ainda tá bloqueada Porque eu só tenho 900, né? Eu quero desbloquear quando eu tiver mil Então quando eu tiver mil seguidores Falta 100 Aí eu vou desbloquear Ah, então faz uma campanha Por favor Tá bom então Mas enfim Vamos lá Vamos para Big Brother Brasil Ontem, gente, que emoção Assim Se eu estivesse na casa Não sei Acho que minha impressão já tinha subido Descido Subido Descido umas 10 mil vezes Mas ontem foi dia Seria o dia de jogo da Discordia Mas o Thiago fez o joguinho lá De perguntar pra eles Por que que eles mereciam ganhar o Big Brother Brasil Um ponto forte de cada um, né? E perguntando lá A Juliette disse que um ponto forte dela é a empatia Ela No jogo Ela disse que não é fácil Porém no jogo Todo momento Mesmo ela sendo criticada Mesmo sendo chacoteada, né? Tipo As pessoas zombando do sotaque dela Ela tentou se colocar o máximo No lugar da pessoa Porque às vezes Aqui fora Ela já tinha esse problema De as pessoas não Entender o que ela falava Inclusive ela fala Que uma amiga dela Falou Juliette, você vai ter que levar um dicionário Pro Big Brother Brasil É um sotaque Bem carregado dela É muito carregado Mas às vezes Eu acho que ela tem realmente Um problema de fala Porque se você observar Na boca A boca e língua dela Ela não fala com Fechando, né? As palavras Ela não fala letra por letra Palavra por palavra Mas isso é uma coisa De regionalismo, né? Talvez não Porque eu conheço Outros pernambucanos Que não falam assim Sim, mas existem regiões E regiões Eu acredito que ela Ali dentro Ali no convívio dela Não tem problema nenhum O problema é quando A gente tem aí Um enredo nacional Todo mundo quer entender O que ela fala Pois é E no começo Eu também acredito Que ela tinha muito medo De falar alguma coisa errada E eu também acredito Que antes de entrar No Big Brother Eles te dão lá Um livro falando Olha, você não pode falar isso Eu penso nisso Você não pode falar isso Isso, isso, isso Assim daqui Então a pessoa entra Tipo Censurada Com medo, né? Com medo assim De falar o que não pode Já perdeu lá mil estalecas Que geralmente Eles perdem estalecas Então no começo Acredito que ela Tinha esse medo Ela tinha que Mas a todo momento Ela queria se explicar Para as pessoas Não gente O que eu quis dizer Era isso Não era isso Não, o que eu fiz Foi isso E não era isso Então a todo momento Ela quis se explicar Então esse foi um ponto Forte dela Falando pro Tiago Olha, empatia Eu tentei Me colocar no máximo No lugar das pessoas Fiuk falou aqui Um ponto forte dele Transparência E eu até concordo com ele É a sensibilidade E transparência Acredito que assim No início eu ficava Ai gente Mas esse povo chora demais Por que esse povo chora muito? Tudo chorava Tudo era motivo pra choro Tudo chorava, é verdade Tudo não sei o que Mas o Fiuk era diferente Inclusive quando ele foi No primeiro paredão E ele voltou Ele renasceu Como uma fênix Né? Mas antes disso Já tinha chorado Já muitas vezes Por que eu nasci homem? Muitas vezes Eu lembro que teve um dia Que eles se maquiaram Teve uma Tipo uma compra da Avon Lá em cima Pra Avon mostrar os produtos E eles se maquiaram Eles deram a ideia Das meninas maquiarem eles E ele desceu lá E daí a Lumena Já apontou o dedo na cara E ele fala Ai não queria machucar vocês Enfim Esse é o Fiuk O tempo inteiro na casa O tempo inteiro As vezes Igual assim com o Arthur As brigas com o Arthur Ele ficava muito tempo assim Brigado com o Arthur Ele sentava lá E ficava Gente mas não é possível Ai ele chorava Ai ele tentava conversar com o Arthur Então assim Ele foi muito transparente Nessa parte Da sensibilidade Ou seja nós conhecemos o Fiuk Nós conhecemos o Fiuk Do jeito que ele é Filha do Fábio Júnior E da Cláudia Ela é mãe da Cláudia Do Fiuk não Tá bom E Camila A Camila disse que um ponto forte dela É ser observadora Ela não metia os pés pelas mãos Antes de observar o que aconteceu Como aconteceu E por que aconteceu As vezes o que ela falou Tipo uma briga lá do Lucas No início Ela não estava presente Porém ela procurou entender O que aconteceu entre ele e a Kerline Que foi a primeira eliminada do Big Brother E ela tentou ali sabe Se colocar no lugar de um Pra poder pontualizar Ou falar alguma coisa Então ela disse que Isso é um ponto forte dela Que ela achou que não conseguiria Do jeito de Camila Ela já achou que era dedo na cara Porque ela é um pouco explosiva Porém ela tentou ali Observar cada detalhe Pra poder Estar aí julgando Ou se manifestando E também tiveram Áudios Áudios muito fofos Da família Inclusive Pai e mãe de Fiuk Pai e mãe de Juliette Pai e mãe de Camila de Lucas Quer dizer que o Fábio Júnior e a Glória Pires Estavam lá então? A Glória Pires ela é mãe da Cléo Pires Do Fiuk não Tá bom Eu acho que a Camila ganha O que vocês acham? Olha eu acredito Ele não escuta Spotify Ele escuta Deezer Ele não gosta de Netflix Ele gosta de Amazon Ele é do contra Ele é muito divertido O Brasil está votando a Juliette E o que eu falei do Fábio Júnior aqui? O que aconteceu? Do Fiuk né? Do Fiuk é isso A Globo fez uma prova Que beneficiaria O Fiuk Que várias vezes Se mostrou mais forte Que o Arthur Crossfiteiro Nossa O fumante O fumante sedentário O cara quase morreu Tem 2% de massa muscular Gente O resto é pele Né? No domingo eles tiveram Uma retrospectiva Que mostra o tombo Do Fiuk Numa prova do líder Gente É muito engraçado Assim não eu rindo Do tombo alheio Você riu do tombo Mas é muito engraçado Porque eles mostram O que que eles fazem? A Globo mostra O Arthur Crossfiteiro Lá né? Tipo o maior fortão Saudável E mostra o Fiuk caindo Então assim Não dá Não dá pra não rir Entendeu? Não tem como comparar também Né? Mas ele ganhou a prova E depois ganhou essa última Que deu vaga na final Mesmo com o joelho Se tivesse mais uma prova Daí a gente não tinha o Fiuk Daí É Se hoje fosse um paredão Ele saía Exatamente Como não é um paredão Ele não vai ser o vitorioso Não vai ser Bom É verdade Mas olha só Acredito eu Acredito eu Que Juliette ganhe em primeiro Juliette Pode até ser Que o Fiuk ganhe em segundo Pensando na trajetória Dele dentro da casa Porque a Camila Viveu Plantou Né? Então assim Pode Pensando nesse fato Aí em torcidas Também Acredito que ele Possa ganhar Pelo menos em segundo Agora pensando na Globo Acredito que a Camila Pode ganhar em primeiro A Juliette em segundo O Fiuk em terceiro Não duvido De nada Você não De maneira nenhuma O Fiuk ganhando Né? Pelo Gil É, mas por mim O Fiuk fica em terceiro Né? Porque não tem outra opção O Fiuk ficaria em quarto Terceiro seria o Gil Quer dizer, em segundo Seria o Gil O rei da cachorrada O Camila ganha Mais alguma coisa? Por hoje é só, Tots Eu acho que você tinha que apostar Alguma coisa Uma caixa de bombom Toto Eu quero Amanhã eu vou trazer Eu nunca trago a quantidade de votos Né? Bilhões Só os porcentuais Amanhã eu vou trazer a quantidade de votos E vou mostrar pra vocês O meu 100 milhões de votos Só 100 milhões vai estar no meu No meu dedo Só? Tem que falar sapatia também Tchau Tchau Tchau